Música Desentendimento nemoço, a fã deputado russi bancada CNRT, Oscar Arraúso, molo cremata n'intervenção ratetem, estado timor-leste ne, povo nian, nola os partido idanian, no ne, a deputado, bancada Fretilin, Antonino Bianco, a loqueras intervenção, rodetetem, estado erreteli, povo nian, maibé proclamação ne, russi Fretilin. Rointervenção russi deputado Antonino Bianco, nian, ne, moço desentendimento entre deputado, bancada oposição, rogo verno. Catac, estado erreteli, nen, né, povo timor-leste ne, laos partido. Erreteli povo nian, maibé la velha halua, catac, erreteli de proclamação russi Fretilin. Depois, maika, halo resistência, enai, proclamação unilateral, Fretilin, resistência, depois reafirma referéndum, depois inicio, primeiro legislatura, Fretilin maikari no estado ne. Ader, maibé, hau la sai chamati indonesian de tempo, obrigado. Ader, maibé, hau chamati indonesian de tempo, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tchau, tchau. O desentendimento entre deputado O desentendimento entre deputado O desentendimento entre deputado